Oi e vambora velho vambora senhoras e senhores no dia de hoje temos PENGAMING VS OJ, OJ VS PENGAMING, PENGAMING É BRASIL E COISSO PENGAMING VS OJ, A PENGAMING VEM DE BIGOZEIRA, NEXIS, COM O HARDZÃO E ELE, SE VAI SI, É HOJE, E O TIME DA OJ, VEM DE FICO, NICO, FLAMES, NELFREG E DAGISTER, O som aí ó, o do DJ, olha aí, 1x0 sequinho hein, sem muita fofoca, fomos para esse bom bebê, que tranquilidade hein velho, que tranquilidade velho, aí, ixi achei que tinha acabado o som né, o som tá baixo que se eu aumentar ó. Né, o DJ tá, eles colocaram um DJ novo aí, que tá bacana, tá legal, mas né, tá alastradinho né, alastradinho. Pelo menos tá bom, o, a música, tem que tomar cuidado, já foi aí, o Flames, o Nex morreu, já tinha morrido também o Zev, rola, plantezinho, 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 beleza, esse escoço, rola, 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 nossa fico, aí não, 1x1, 1x1, ele já tinha desistido do round, nossa, que beleza hein rapaziada, o Dexter já tinha meio que desistido do round aí, e é nóis né, fica bom com a música do fundo? Deixa aí né, rola, 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 rola. Não sabe pro Henrique, o Igor, o Executor, o Juninho, o X-pai... Rolão, rola, 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 rola. Ah, acabou. Valeu, né? Valeu, valeu, valeu. Então, PEN Gaming 2 ou J0. Cara, PEN tem uma excelente, né, velho? Vertigo, uma das melhores vertigos do planeta aí, né? Então, dá pra acreditar. Jogou muito bem contra a NiP, que é um time aí que vive, né, ganhando dos principais times do mundo. Será que chegou, será que é o momento, a última, a única vez, né, que esse time da PEN ganhou contra um time europeu foi contra o pessoal do Maçonic, velho? Será que chegou a vez de ganhar aí de um grande? Dá nele, dá nele, Zev. Dá nele, Zev. Ai, esse fico aí só joga de eagle, né? Já foi quase. Olha aí, ó, cê é louco, velho. Beleza. 3x0. 3x0. Vamos só pro RP Silva. Tamo junto, viu? O A Henrique, o Igor, o... Estava vendo você jogar a Dota com o BT e sua movimentação é muito boa, sendo que a movimentação é uma das mecânicas mais difíceis de aprender. Se eu puder te dar umas dicas, você aprender a mecânica... Tamo junto, viu? Cara, é assim, né, velho? Não é que, pô, é a primeira vez que eu jogo Dota, né? Mas eu jogava um LOLzinho lá, vixe, lá em 2012, 2014, acho. 2014, né? Na época que tinha um G3X de LOL, eu fui dar uma mexida, velho. Eu era platina no LOLzinho. Então, a movimentação, a gente sabe, né? 2015 ali, né? 2015, pá. A movimentação, ela é diferenciada, né? O posicionamento, né? Toma. Beleza, Bigu. Beleza, Nex. Cara, o time da Penha aí, ó, vem meio que, né, ontem na entrevista falou, cara. O time não tá mais tão lento por causa da entrada aí do Nex. Tá rolando aí dois entre, né? Vem o Nex, vem o Biguzeira, vem o Biguzeira, vem o Nex. O Pistol foi tranquilo, o primeiro armado foi tranquilo. A gente ganhou já, ó, o Pistol e o primeiro armado, se a gente não entregar esse round. E não tá 3x2 pros caras, tá 4x0 pra gente, velho. Tá aí uma coisa que a gente não vê todos os dias, correto, velho? Ganhamos o Pistol, ganhamos o primeiro armado e, no momento, estamos ganhando de 4x0. Tá ruim? E os caras guardaram, né? Guardaram ali, ó, a casinha que acabou, né? O Lurker acabou indo lá, o Skulls, vai, olha os Brecht voando aí, ó, ó, Tei, Source 2, ó lá, ó lá, ó lá. Isso aí é Source 2 já, não tem como não ser, né? Um salve pro pobre louco, o Junior, obrigado pelos 14 meses ali. Hoje são duas MD3, né? Hoje, cara, hoje um dia aí é tranquilão, né? Hoje tem Pen e OJ e depois tem um Nip versus Grey Round, que poderia ser um Nip versus... Esse dia aí tá mal, hein, velho? Poderia ser um Nip versus 0-0, mas... Bora! E salve, Bocão! Mal pelo atraso aí, é imperial, velho. Sempre me faz atrasar um pouquinho. Salve, galera! Salve, que isso, hein, Bocão? Descansou? Porra, naquelas também, né, mano? Pô, tô descansando ali, vendo o jogo, achando que ia ser um dia só pra ficar na boa, velho. Descansar eu descansei, mas... Pô, às vezes, velho, nem na folga se tem paz, né, velho? Mas vambora, vambora. Eu imagino pra você, que ficou o dia inteiro fazendo vários jogos. Mano, ontem eu fiquei 15 horas, quase, velho. 15 horas, depois joguei 1 hora ainda, vixe, velho. Porque eu fui no dentista quando tava começando, tipo, o terceiro mapa já. Eu falei, caraca, esse jogo vai demorar demais, velho. Foi longe, depois a gente teve uma horazinha. Salve, tigrão! Você tava me ouvindo antes? Não, só agora. Poxa! Eu tava falando uma coisa, sabe, Bocão, salve igual. Salve, craque! Pô, eu tive que iniciar aqui no bumbão. Primeira interação que foi agora. Cara, ganhamos o pistol, ganhamos o primeiro armado, não tamo perdendo de 3x2. E, aparentemente, vamos ganhar mais um round aí, é 5x0, velho. Cara, a PEN é isso aí, velho. Time da PEN confiante no jogo, na entrevista, né? Falaram, pô, somos o segundo melhor time do Brasil. Se a gente jogar igual a gente jogou com a NIP e não cometer alguns dos erros que a gente cometeu, a gente tem pra trocar com o Jay. E, velho, tá aí, velho. Não é todo mundo que abre um 5x0 contra esse time aí, não é? Com certeza, mano. Com certeza. Legal você trazer entrevista que eu não tinha visto, mas é isso, né? A PEN não tá, por enquanto, não tem provado só em palavras, né? Ela tá provando também aí, na hora que precisa, que é nesse grande campeonato, ela tá... 1x23, 22, 21... É, e nesse mesmo bate-papo aí, quando perguntaram, né? Meio que, tipo, alguma coisa no sentido de, aham, tá ligado? Então, não desmerecendo, mas no sentido de, tá, beleza, mas o que vocês fizeram até agora, né? E aí rolou um, pô, fomos campeão em Melbourne, né? É. Né? Pô, o último título brasileiro. É, olha aí, não é? Há tempo, velho. Não é? E sabe qual era o time europeu que tava nesse campeonato? Nenhum. Não, o OJ tava. Ah, é verdade, o OJ, velho. E foi eliminado pelos chinês. É verdade, tinha OJ em Melbourne, velho. Pô, um campeonato, título, né? Carimba, né? Carimba. Título legal, velho. Além de OJ, tinha também Entropix. Verdade, verdade. Não foi pouca coisa esse título do P.E. não, mano. Não foi não, foi, foi... Não, Carimba, pô, um título legal mesmo. E um negócio também no bate-papo, né? Porque agora, na lista de bate-papo, é legal essas entrevistas aí. E... E os caras meio que perguntam de tudo, né? Zero. Cinco a um. E eles falaram, né, que com... No momento, né, tá sem o PKL, tá com o Nex. E o time, ele tá conseguindo fazer coisa mais rápido, né? Porque agora o Nex, ele é entre. O Biguzera também consegue fazer um entre ali. Eles tão conseguindo variar bastante. O time não tá tão lento aí, né? Não sei se antes tava lento demais. Mas assim, eles tão... Eu senti que no pistol e nos primeiros armados, aquele primeiro armado ali, o Biguzera e o Nex vindo junto, é até difícil segurar, viu? É, eu não acho que a penha era tão lenta, mas com certeza, né? Isso é só característica individual. Você já falou tudo. Com certeza, o Nex é muito mais pra frente na teoria do jogo do que o PKL, né? Olha, eita. Beleza, hein, certo? Não que isso seja bom ou ruim, né? É, mas muda, né? São jogadores que mudam, exatamente. Você tem mais opção ali, velho. E, cara, eu tô sentindo que do jeito que tá o meta do jogo, quanto mais entre você tiver, esse cara que vai na frente trocando tiro, tá melhor, velho. Porque o pessoal às vezes fica esperando. Ontem a gente tava vendo uns jogos que o cara fica meio que esperando as flechas, a execução, de repente ele toma uma entrada sem nem, tipo, não é? Tá meio que a galera tá esperando uma execução que às vezes não precisa vir, né? É, aquele carinha que você tava falando, né, Gal? Aquele entre que vai ali, ó, abaixadinho, na mira, olha todos os pixels e dá na cara, velho. Caramba, o Zeb pegou no pulo aqui mesmo. Ó, pegou. Olha o Nex. Você tá atrás... 44, 43, nós já tá... Nós já tá longe. Você tá no kill do Zeb, craig. Caramba, o Zeb pegou no Zeb. Você vai ver a próxima, velho. Você vai ver a próxima. Aqui já até acabou, velho. Aqui já até acabou o duelo. E teve várias coisas, né, legal na entrevista. E teve mais uma coisa que... Ah, que... Não sei porquê também, mas eles falaram que com o PKL, o Hardzão, ele ficava quieto. E agora ele tá falando. Chamando bastante coisa de mid-round, ué. Ué, mas aí, cara, que taxa disso aí é meio que NA, né? Ué, eles falaram isso. O que o Carl falou foi uma taxada isso aí, né? É meio que... Não, não. Eu acho que é um rolê de, por exemplo, vamos lá. Você tinha o PKL. O PKL é um capitão que tá na PEN? Há quanto tempo que ele é capitão da PEN? Ele é, não é? Desde essa line aí, aí você é o Hardzão. Você chegou lá como um jovem talento. Mano, às vezes você fica de boa, não fica ali? Tipo, pô, vou ficar aqui ouvindo. De repente, esse capitão, ele deu uma afastada. E o time tá ali, né, com um novo cara ali, meio que, sabe? Às vezes o cara se sente numa... É, não. Não é? É, não é? Eu não consigo dizer que isso não é erro do próprio Hardzão, né? É, isso. É free PKL. Mas às vezes ele só... Ele só tinha vergonha do professor, tá ligado, velho? Eu acho que às vezes... Eu imagino isso. Tipo, no G3X. Tinha gente que às vezes ficava quieto que se eu parasse de ser capitão, eu tenho certeza que o cara falaria mais, velho. Não é? É o momento que precisa, velho. Não é? É melhor falar agora do que continuar quieto, né? Mas eu achei legal isso daí também, velho. Isso é um problema que nossos times de Brasília nunca teve, porque ali era o bonde dos palpiteiros, velho. É, então... Tava eu, o BT, o ADR também, e era um em cima do outro, velho. Cara, eu te admiro, viu, Tigrão? Porque conhecendo o BT hoje e tal, velho, deve ter sido puxado, viu? Competitivo com o garotinho. Tipo, porque você é um cara que gosta de falar, né, capitão? Não, ele também gosta de... Porra, velho. Eu imagino, velho. Muita ideia, né? Devia ter muita ideia. Não, era difícil, era difícil. Muita ideia. Deve ser... Mas não era culpa dele, era culpa dele. Não, não, não. É pelo... É... É... Ó, só a vida. Vamos guardar, velho. Não vamos nada, porra. Vamos nada. 4x4. Porra. Ó, ó. Beleza, Bigu. Que isso? Que isso? Tá com dois de vida, Zevai. Se não é você não, meu filho. Isso. Isso? Ó, mano, cortando. O Nex, ele é um entre pra... Tier S. S. Não vou falar S mais, porque o Apocão não gosta. Mas o Nex, eu sempre achei ele um dos melhores entres, se não o melhor entre do Brasil. Já falei isso várias vezes, olha. Desde a época da luminose, Tia Pocão. Eu sempre achei que... É, ele me ajudou muito, velho. Nossas classificações para os eventos internacionais, o Nex, velho, tinha stats muito bons, como o Entry. Sempre conversei isso com ele. Belo round. E outra coisa, vale esse crédito para você também. Porque eu lembro que você sempre falou isso mesmo, velho. Há muito tempo. Não é de agora. Mano, rolou uma época de um SK Nex. Teve esse papo em algum momento, velho. Mano, rolou um... Quando a gente se classificou para a Pro League e para a ECS com a LG, a gente acabou eliminando a SK em uma das ECS. E aí, no final desse campeonato, os caras foram, tipo, top, sei lá, não lembro. Alguém da SK foi top do mundo lá. E eles colocaram o Nex, velho. Não sei se foi o Fer, alguém colocou o Nex como o jogador top 20. Ele sabe que vai ser do próximo top 20 e tal. Não lembro se era para entrar no SK, mas mesmo, tipo, falando que o cara estava no caminho bom ali mesmo, né? Teve um momento, né? Porque, assim, nessa época aí só se falava, né? Tinha SK e tudo mais. E a referência de entre no Brasil durante, né? Sempre foi, continua sendo taco, né? E eu lembro de, tipo, o Nex ser a próxima grande parada no rolê de entre, tá ligado, velho? Tipo, pô, chegou o Nex aí para ser o próximo grande entre brasileiro, velho. E chama um pouco de atenção isso aí que você falou também, viu, Gal? Porque é uma coisa que a gente... Beleza. Perdão, a pouco. Não, não, perdão, não. Eu vou parando quando tiver o som. Porque, assim, você estava falando sobre esse entre? Beleza, galera. Que isso, velho. O 7x1, tá tendo 7x1. Não é 7x1 para eles. Apen tá jogando aí, ó. Ó, o Fino, pega ele, pega ele, pega ele. Ah, né, o Frag, que cagada, velho. Beleza, 2x2, 2x2. Queima um pouco, mas mata. Não. Nossa, 3 de HP. Esse roundzinho tá tão legal, velho. Virar um clutch insano. 7x2. Valeu, valeu. Os caras que estão com a economia... Você tá falando disso, Gal, né? A gente meio que indiretamente foi reparando, mas eu não parei pra pensar nisso que você tá falando do entrefrager e que isso tá sendo uma estatística real. Porque se a gente pegar, por exemplo, o top 3 do mundo hoje, eu não concordo que esse é necessariamente o top 3, mas o top 3 do mundo, a gente tem Niko, Jab e Ekindar. Então, tipo assim, essa função de entrefrager hoje em dia, ela tá num rolê que, velho, não é mais o rolê, né? Sim. É um rolê que, velho, tu precisa performar muito mesmo, tá ligado? É, e eu acho que o que mudou muito, né, é o rolê de o entrefrager que entra meio que tirando mira, pegando informação, entrando numa execução, pra esse entrefrager que ele entra pra duelar mesmo, pra trocar um tiro. Às vezes ele pode estar até sozinho, né? Heartzão, Skulls, que isso, Skulls. Ô, Zev, aí você sempre colocou, moscando, Zev, moscando, 4x3 pra nós, velho. E, e? Eita! Eita! Com uma plantada, vamos, biguzera Skulls, biguzera Skulls, Skulls tá quente no round, a gente sabe do Nelfrag, ó, ó, beleza, nossa, nossa, beleza, Skulls é pro Ace aqui, hein? Aqui é pro Ace, Ace! O Ace, Clutch do Skulls, que beleza! Calma, Liminha, calma, Liminha. Que be... Cara, jogada aqui, cara, que isso, hein? Grafite, hein? Grafite, velho, jogada de... Ó, olha isso, ó, rolou de tudo, velho. Rolou spray transfer, rolou tap, rolou... Olha isso, sequinho, só HS, velho. Tigrão gosta de uma mira limpa, né? Mano, isso... Mano, essas jogadas aí, é jogada de jogador diferente, mano. E outra, craque? Vale, tem muita gente que taxa algumas coisas, mas vale dizer, inclusive, craque e gal, né? No ranking top 10 de 2022 do Donos da Bala, voltados por nós, o Skulls tava lá. Muita gente tá show, esse moleque joga, velho. Detalhe, né? 20 anos só, ele é novinho, novinho, velho. Ele é da Safra 20 anos, 20 anos, 20 anos hoje é o novo 12, né? Então, novinho, velho. Eu ainda adiciono a Pocão, a gente tava falando exatamente agora da SL Melbourne que o... Que o Pain ganhou, o Skulls foi o MVP, não foi o Zeb. Então... O Skulls foi o MVP daquela... Do título do Pain, né? Então, tem alguma coisa aí, né? Eco deles com uma W, hein? Ah, esse é o... Beleza, hardzão. Beleza. Que TRzinho legal aqui, velho. O Nex vai ver? O Nex não vai ver? Ai. Nossa. Ô, 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 ele marotou. Ele marou... Ó, ele foi dar uma olhadinha. Ó. Ó, ó, ó. Nossa, quase que ele que morreu. Quase que ele que morreu, tá ligado, velho? Que isso? A pente chegou, Gal. É? Olha, ó. Não é só das entrevistas, não, velho. Eu tô falando, velho. É, beleza. Vai plantar com 100 de HP. Ou seja, não vai morrer aqui. E é um 3x3. 3x3. Do jeito que tava o round, né? Ó. Beleza. O hardzão já conseguiu... Olha só. Já deu uma machucada ali no fico. Mas, ó, ó, ó. Esse já vai morrer. Esse já vai morrer. Aqui é nosso. Aqui é nosso. Que... Que beleza. Operando ainda, né? Operando. Beleza. 9x2. Rapaziada. Rapaziada, velho. Fala, Liminha. Tô um pouquinho atrás aqui, hein? É? Você tá no VLC? Tô. Ó. Eu vou dar uma bimbada aqui, ó. Bimba. Bimba. Eu não vou puxar o cafuné, mas, cara, que bela apresentação da penta aqui. Ó, tô... 55, 54, 53, 52, 51, 50, 59, 40. Tô igual, tô igual, tô igual. Pô, 9x2 aí fora a operada, né? Fora o Ace Clutch, fora o baile, fora o show, velho. Não adianta, rapaziada. A gente pode ficar triste, a gente pode zoar, vocês podem trollar, mas o Brasil é bom no CS, velho. E foi uma facada recurso. Olha o dinheiro do NEC. É, então. Se a gente tivesse mudado a facada, não estaria com a cara agora. Recurso total ainda. O Brasil é bom, velho. Tem aquele papo que você puxou ontem, né? O time melhor contra o time pior tem o Clutch insano. O round foda e o Echo, né? É. Meio que esse round aí já bateu o Clutch e o round, né? Foi, foi. Pode só ganhar um Echo aqui que nós é campeão. A gente vai, vai, vai. Além do melhor, né? Além do melhor. Beleza. Olha isso, velho. Mano. Pô. Só tá... Só com... Opa. Como são disso? Vem, o Dexter já... O Dexter jogou a toalha. Já... Eles já... Eles já foram pro... Meu amigo. Meu amigo. Quase. Já foi. Eles já foram pro... Já foram pro... Pô, foda-se. O... O time da Penho só... Só adicionaria uma coisinha aqui no review da demo, viu, velho? Esse Lurker tá jogando mal. Se ele jogar um pouquinho melhor... Porra, os caras nem guardar, guarda, velho. O Lurker toda hora, velho, tá funcionando, tá entrando a tática lá no outro bombe. O Lurker não precisa... Não tá jogando cedo, Apocão? Tá, um pouquinho. Concordo. Concordo. Tá jogando cedo, um pouquinho nervoso, mas tá ótimo. 10 a 2, né? 10 a 2, velho. Apocão vai analisar amanhã, 6 da manhã, pré-jogo da 0-0. Cara, eu vou te falar que a Penha é um time que, velho, vamos, né, torcer pra que tudo aconteça e continue, mas assim, que baita jogo, velho. É aquilo lá, né? Quando a gente perde e a galera quer alastrar. Sim. Quando a gente ganha e quer jogar por outro lado, é top 8 do mundo. Top 8 do mundo. Não fui eu que coloquei eles lá no top 8. Foram eles que chegaram lá, velho. Então, cara, foi um baita jogo da Penha até agora, velho. Porque quando ganha do Call, ah, é top 10 meme. Agora tá indo bem com o Tojê, top 8, não sei o quê. E outra, velho. Pô, esse demo aqui, você acha que não vai ser baixado, Apocão, pra quem quiser ver um bom TR contra o time do OJ, velho? Tá louco, velho. Nossa, Skulls. Beleza, hardzão. Olha o Lurken agora lá. Olha lá, ele perdeu. Olha aí, só que aí o cameraman não ajudou ele. 2x2. Tá, Zev, só segura, só segura, só segura. Beleza. Ai, ai. Ai. Os necks. Ele não perde na trocação com o Fico, ele não perde. Ó. Ai. Nem atirou. Se tivesse atirado na trocação, ele não perder. Se tivesse na trocação, é. Na trocação, ele não ia perder, Liminha. Ele perdeu ali no posicionamento, né? Exatamente, velho. Na trocação, Fica. Nossa, velho. Que canalho, maluco, velho. Veio na movimentação. Valeu, 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 velho. Ó, e pause, né? E agora, compra, não compra. É um tech ninezinho, né? Pro último round. Acho que uma meia comprinha aí, né? E é para o bem de todos e felicidade geral da nação. Diga ao povo e fico. É. Sabe quem falou isso? Não foi o Napoleão? Não, foi o Tupiniquim. Dom Pedro. Muitos também crendo que Vitor Pereira repita essa frase. Deixa o homem trabalhar, né? E forçamos, velho. Vamos jogar. Se não plantar, vamos jogar na loucura. E esses dois são de meio forçado, né? Ó, flashzinha. Toma. Ó. Ah, ele ainda conseguiu puxar a mira. Deu HS, mas não matou, né? Tá na roda. Tá na roda. Aqui tá na roda. Bombear é nosso. Ó. Olha aí. Que isso, cara? Que isso? Que coisinha bonita, né? Mano, o time não só sabe o que tá fazendo, como o time veio fazendo anti-tática. É o segundo operado. Eles estão na roda. Na roda. Você é a cara, mano. É muito bonito, velho. Olha aí. Mano, para pra pensar. Existe um mundo, velho. Vai acontecer. Porque não acontece até o dia que acontece, velho. Existe um mundo que você está vendo o começo de algo grande, velho. Essa PEN. A molecada é nova, velho. De repente, essa PEN vira o time imbatível. Imbatível. Não dá. Você vai olhar e falar. Caralho, velho. Eu tô assistindo uma partida que não tem como a PEN perder. É rapidinho, né? Quando você ver. Cara, Liminha, vamos lá. Deixa acabar esse round e eu vou falar a minha teoria. Confia. Corre, não. Corre, não. Corre, não. 2x4. O 11x4, eu já tô tranquilo pelo 11x4, velho. Eu tô de boa, mas tá tão legal. Eu não sei se vai ganhar, mas que eu acredito que dá, talvez. O round ou o mapa? É, a PEN tá jogando tão bem que a perdeu. Eu acreditava até que dava, velho. Tá ligado? De tão bem que eles estão jogando, velho. Não, vambora, velho. Vambora. Ó, olha a parada, né? A gente tem nesse time da PEN o Nex, que tá aí. Já demos aí o profile do Nex. Um jogador experiente, entre, com qualidade, né? Ouvimos falar até de SK Nex. Aí a gente tem Biguzera. Mano, o Biguzera, apesar de ser um pouquinho mais velho, 26 anos, chegou, teve um momento ali, inclusive, que eu vi o Apocão falando, que ele era um dos principais, se não um principal jogador do Brasil, não é? Um dos, assim, tipo, ô cara, né? Um maluco pra, tipo assim, que qualquer time brasileiro gostaria de ter. Tanto que chegou-se a falar, ou o Apocão contrata, ou o Biguzera vai ser contratado por um outro time, não é isso? Tipo, a Apocão chegou num momento que ou ela trazia alguma coisa, ou o Biguzera provavelmente poderia perder o Biguzera. Ou a Apocão vai pro Loltan, né? Não tinha essa parada. Não é? Tinha isso. Segura aí. Aí, Liminha, eu vou falar. Quem veio pro Biguzera ficar? Você acha, Liminha, que o Device, ele sempre foi o Device? Bonitão, campeão de Major, joga pra caralho. Você acha que o Device um dia não era o cara no chat falando, eu, 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 eu? Device já foi esse cara. E hoje, quem tá lá? Z. Vai-se. Mano, você pode falar que é a farsa gaulesa, você pode falar que não joga nada, nada, você pode falar, mas Romeu, Zevi, Roku é real, tá ligado, velho? Ele pode ser um cara, pra mim, que seja um, pô, um cara que jogue igual o Zevai, o Device, um cara, um AWP, mas 21 anos. Ele vai ser, né, um jogador, talvez, não tão, é, é, na linha desses grandes AWs, até o dia que ele seja, aí que você fala assim, caralho, velho, nós, você olhava o Broke, você não imaginava que o Broke ia ser o cara. Por que que o Zevai, se não pode ser? Mas tudo bem, aí você tem a Pocão, Hardizão, 22 anos. Mano, o Hardizão é o famoso silêncio, literalmente, silêncio e trabalho. Porque o Hardizão, mano, ele é um cara que ele sempre mandou bem, ele sempre fez o dele, tá ligado? Mas literalmente, velho, ele é um cara que, tipo assim, ele nunca tá afundando, ele, tipo assim, ele compõe legal qualquer parada. É, e é o solo dos caras ali, né? Não é? Então é o cara que mais se ferra ali, né, vamos dizer. E aí, você tem simplesmente o MVP Skulls, que olha o round que ele fez agora, acabou de fazer, tipo assim, eu sou ali, eu sou lunático de imaginar que pode ser que esse time vira uma parada muito boa. E eu ainda, Gal, se você me permite, eu somo. Porque potência não é nada sem controle. Frase do nosso melhor amigo aí. A comissão técnica do PEN é feita por gente que sabe o que fala. É o Elzão e o Ricks, mano. E aí eu conheço, principalmente o Ricks, eu joguei junto com o Ricks muito tempo. Tipo, mano, ele é um cara ligeiro, tá ligado? Assim, questões de, tipo, comissões técnicas que eu admiro, por exemplo, o Iberto e o Rolê Bitnack, pra mim, o Elzão e o Ricks é também mesmo patamar, velho. É os caras espertos, velho. É da hora. Pô, o time é jovem, né? O time, relativamente um time jovem. Pelas entrevistas que os caras tão dando, tão confiante, tá ligado, velho? Tão confiante. Pô, não meteram nenhum louco. Eles vieram e falaram, pô, acreditamos que a NIP vai ganhar a Dow Jay e se a gente pegar a Dow Jay, nós vai pra cima. Não foi? Não tá indo? Olha aí. Inclusive, nos autos aqui, baseado na ciência do Maestro, a ciência falhou, viu, Maestro? Eu devia ter sido, velho, negacionista. Não, não falhou, não. Falhou. O Brasil perdeu pra Austrália, porra. É, isso é verdade. Cadê a sua ciência agora? Não, aí não foi a ciência, né? A ciência falou que se o Brasil não perdesse pra Austrália, mas... Nunca mais eu acredito em ciência, velho. Mas pode criar um rematch de PEN contra a NIP, que foi double 16x13. Foi? É, velho. Amanhã, Gal, meio-dia, a gente pode ter um rematch de PEN contra a NIP pela vaga. Porque a NIP é de certeza que vai ganhar da greyhound? NIP vai ganhar da greyhound. Será, velho? Porque esse cara é perigoso. Ganhar da 0-0. Vai que sobra um greyhound aí. É? Eu podia pedir pra perder pro greyhound, amigo. Ai. B deles, C4 plantada. Vamos ter calma. Vamos ter calma. Quem tava achando aí que ia ser, né? Um passeio. Segura o passeio. Segura o passeio. É foda, velho. A gente não sabe. Vai acontecer, rapaziada. Vai acontecer. A PEN vai virar esse time ali que eu falei. Mas pode ser que não seja hoje. Mas vai acontecer. A gente tá só, né? Dando aquele... Proivendo o ponto futuro, velho. Agora, eu também tenho uma notícia boa. Mas que também é ruim ao mesmo tempo. Tá. Se o PEN vence aqui o OJ. E aí... Passa pra lower final. Que pega o vencedor de NIP e greyhound. Vamos dizer que é NIP. E o PEN perde de novo. Você sabe o que acontece? Pega de novo o OJ. Provavelmente. O A-0-0 que vai amassar o OJ em algum momento. Oito e meia da manhã. Clássico brasileiro no domingo. Então. É, ainda tem, cara. Esse rolê, né? De um... Uma derrota. Você poder tomar as duas derrotas e ficar vivo no campeonato. Causa uma, né? Uma mudança muito legal, velho. Porque o time tá todo mundo vivo. Tá todo mundo vivo. A-0-0 ainda pode ser campeã dessa Pro League, velho. E isso é ciência, né, Gal? Isso é matemática, velho. Matemática. Tipo, os números, né? Os números não mentem. Forçadão de duas famas, né? Pô, o time da PEN tá parecendo que ele é o da Europa, né? Ó, você vai morrer, meu freg. Você morreu. Você morreu. Nós temos famas, porra. Ó lá. Toma, HS. Calma. Ai, o que que rolou? O que que rolou aqui? Nós temos 5x7. 2x3. Calma. Estamos chegando por trás. Toma. Nós temos famas. 2x2. Eu tô acreditando. Eu tô acreditando nesses 2x2 muito. Fica olhando, rapaziada, ó. Calma. Calma. Ó lá. É agora. É agora. Biguzeira. Ai, valeu, velho. Ai, Apocão. Mano, que compra, hein, Apocão? Porque antes, lembra? Nós, tipo assim, a gente ia jogar com os caras e nós perdia o pisto. Os caras tavam duas famas. Você falava, caralho, velho. Como é que funciona essa economia? Aparentemente, a gente aprendeu algo aí, né? A gente sabe de algo, né, velho? Caramba, velho. Foi quase, velho. Foi quase, tipo assim. Claro que é melhor ganhar, né? Mas assim, é mais um round que você deixa os caras com uma arma só. Agora vai ser um eco seco. Vamos ver se a gente consegue tirar pelo menos uma arminha, fazer um dano ali nos caras. Que aí a gente vem melhor pra esse primeiro armado. Fora as kills, né? Que a gente ganha grana de kill também. Tava assistindo sua live, Liminha. Tá jogando bem, hein? Bonita. Liminha pique. Pega aí, pega aí. Ai. E, fico. E, olha aí, ó. Ai, ai, ai. Esse do fico. O Dexter tá pá, hein? Ó, o Dexter tá pá, velho. É, essa molecada da OJ aí, velho, também tá naquele muito rolê altos e baixos, né? Mas é um time que, cara, perigoso, velho. É um time perigoso. É um time que tá no top 8, né? Então, cara, God, velho, God. É um time respeitável, velho. Agora, Pocão. Vamos embora. Ai, agora eles. Já matou o primeiro. O Biguzeira tá ali na Anuê. Essa Anuê é meio manjada já. Ele sabe disso. Vai saindo o Zev. Tamo bem ainda nesse bombear, né? Tem o Zev de AW. Tem o Bigu de M4. Tem o Bigu de M4. Vou dar uma olhadinha. Os caras vão voltando pro Bombe B. E o Bombe B também tá legal, né? Tem o Skulls lá com o M4 silenciado. Eu gosto de M4 silenciado nesse mapa. Queimou um pouquinho ali o Zev, ó. Já girou, já girou, ó. Pegou a Info. Legal, 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 ó. Já temos aí... Quer dizer, tá só o Skulls, né? A gente tá achando que vai bater meio, ó. Ai, ai. Cabou pro Skulls, velho. Cabou pro Skulls. Os dois aparecerem juntos vai ser foda. Não, não tem. Ele não pega aqui, não tem. Pô, posiçãozinha, hein, velho. Guardou, velho, guardou. Uma escolha de posição ali do Skulls muito dura quando você tá com a menos e você sabe que, né, que tá girando pro seu Bombe, velho. É... Uma escolha muito ruim, pra ser sincero. É, então. Porque a gente sabia bastante. Skulls tá jogando demais, mas realmente, é isso. No jogo, se erra. E com certeza que errou, velho. Vamos nessa. 11 a 8. Bora, vambora. Beleza, beleza. Quer vir tirar a arma? Vem. Quer vir tirar a arma? Vem. Tiraram. Tiraram. Tiraram tudo. Tiraram tudo. 11 a 8. Vamos lá, velho. Devemos fazer agora um eco, mas agora aquele meio que semizine, né? Talvez pintir uma eagle. Alguma coisinha que dê pra gente sonhar. Ause da penha aí pra conversar. Mano, esse DJ, ele tá dando muito mole, hein, velho. Pegar uma aguinha aqui, né? Ai, velho. Ficar aqui acabou, Tigrão. Porra. Tava legal o sonho, velho. Não conseguimos fazer um round ainda de CT, velho. Virou 11 a 4. Tomamos 4 também. Tá 4 a 0, né? Não é pra se desesperar, não, rapaziada. Tá 4 a 0. Caminhando por 5, né? Caminhando por 5 aqui, que é eco nosso. Mas vai ficar aí provavelmente um 11 a 9. E vai... 5 rounds, 5 rounds. Dá pra fazer até na sequência. Tigrão, todo dia uma brisa diferente do hype das skins do novo CS. E? 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 Calma. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Vamos, vamos. Toma. Tô falando, porra. Tô falando. É a lei do melhor, porra. Hoje nós é o melhor. Aconteceu. Brasil. Porra. A Pen acaba de completar todo o checklist aí do time melhor, né? Aí, ó. Beleza, velho. Que beleza, velho. Porra, 12 a 8. Porra, ainda falei agude, mas eu falei eagle, né, velho? Desatalizado, mas eu mandei agude, velho. Esse segundo eco, ele sempre tem uma pistolinha maldosa, velho. Tem, pô. Não é aquele só USP, tá ligado? Porque você já tá no loss bonus e quem sabe dá pra você dar os HS. Pô, aqui é pra fazer, velho. Esse round aqui, sério mesmo, Pen. Esse round, time grande, time que tá querendo chegar, time que quer ganhar de europeu. Esse round tem que ganhar, tá ligado? Esse é o round do jogo. Esse round aqui é o round do jogo. Se nós ganhar esse round aqui, o mapa pelo menos é nosso, velho. Esse é o round mais importante, aí, até o momento, aí, da partida. Porque é o round que quebra os caras, né? Round pra gente fazer 13 e 14, velho. Beleza, ó. O excuse tá lá com o hardzão. Vocês já fizeram uma tática mais avançadinha ali. Já viu que não é legal. É difícil acertar, né? Essa cobertura. Opa, opa. Um, tomou um HS, tomou... Ah, Flames. Relaxa, ainda tem um. Ainda tem um Zev. É o Zev. Não é o Zev. Nossa, mano. Guardou, 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 guardou. Caramba, velho. O que que o Flames fez aqui? Três kills pra ele, velho. É, vai ser, velho. Ah, a gente tem, né? O Nex, ó, o Nex e o Bigu, eles conseguem os dois dropar e o Zev tem a W dele. Mais um armado. Vai ser 12 e 9 e tem um armado, velho. Cara, a gente tá bem legal essa dinâmica que a PEN tá de pegar essas info atrasadas. Mais uma vez a PEN sabia que ia ser B, né? Só que, né? Ou faltou mira pra gente ou eles tiveram muita mira. E vai da opinião de cada um, porque... Tinha três lá, né? É. Praticamente, né? Tem que segurar esse esralde, velho. Leu bem, mano. Tem que garantir, velho. Vambora, rapaziada. Tamo, né? Estamos no jogo, velho. Tamo ganhando. Partida pausada. 12 a 9. Teve a gordurinha que a gente fez de TR. Agora a gente tá de CT. E... O DJ hoje não tá tocando a musiquinha certa do Pause, velho. Tá vendo? Ele tá tirando o clima de tensão. Hoje o DJ não foi trabalhar, Lininha. Tô sentindo que hoje o DJ não foi trabalhar. Cabe das músicas aí. É. É um civil lá hoje. Ou J9. Bang Gaming 12. Beleza, Next. Volta, volta, volta. Isso, adulto, adulto, adulto. Legal. Olha aí, ó. Uma first kill boa pra nós, velho. Quatro rounds, sim, galera. Quatro rounds, sim. Tamo sem a W, mas a Vertigo aí teve um bom tempo, né? Dá, né? Teve um bom tempo que o time não tava nem pegando a W. O Zev não pegou a W por opção aqui, Apocão. Porque tá... Você viu que ele não conseguiu ajudar o Bombe B? Eu acho que ele sentiu isso, velho. Que ele não tava conseguindo ajudar, né? É, pode crer, né? Porque os caras tinham, é verdade, velho. Tinha, tinha. Teve uma época que o Henrique não queria pegar a W na Vertigo também, de CT, né? É o meta, velho. Ó lá, ó lá. Toma, toma. Três vezes não, né? Ó, toma. Legal, olha aí. Olha aí. Legal, aprendemos, né, velho? Aprendemos. Pô, e se a gente ficar com essas armas? Os caras não tá com economia tão boa. O Fleming está com 300. Os caras, provavelmente, eles vão guardar essas duas armas. E pode ser, né, que eles comecem a se complicar numa economia aí, velho. É ganhar o próximo round. Tamo de novo pelo próximo round. Tamo de novo pelo próximo... Só que agora a gente tá pelo próximo round pra fazer 15, Apocão. 15. O próximo round é o do 15. Não é mais o do 14. Ficou bom pra gente. E outra, né? A nossa economia agora, olha como vai ficar. Vai nos garantir dois armados, né? A gente não perder nenhuma arma. Até uma poderia, né? Não quero que perca, mas poderia pra economia. E tá aí. Os caras ganham 1.400, velho. E os dois que guardaram, guardaram arma, mas não ganham nada, né? Não ganha nada. Beleza, Nex. Mano, os caras se complicaram aqui se perder, viu, velho? Os caras, ó. Esse é o round do jogo. Do mapa aí, pelo menos, velho. Vai vim. Vai vim... Tem esse smoke ali da base. Vai vim alguma... Vai vim alguma falcatrua aí, ó. Caramba. Tão top. Não, não. Zev... É pra... Ó. Zev, por isso que ele não pegou a W. Pézinha magra, hein, velho. Pô, tem... Pézinha magra, velho. Porra, mano, a gente não consegue esse round, velho. Esse round. Por que, Apocão? Por que a gente não... Tipo, é esse round. Esse é o nosso 0.1 milésimo, né, velho? Que tamo aqui. A gente fica atrás, velho. É, mas, mano, mas acho que a gente se deu o luxo por um ótimo TR de ter mais uma chance. Nós vamos ter mais uma chance desse round, Gal. Olha... Mas acho que vai ser a última, então vamos torcer pra essa última ir bem. Cara, óbvio que é difícil e óbvio que é mais fácil falar de fora, mas eu acho que a PEN tem que começar a jogar daí de baixo, ó. Tá? Essa B ali recuada, não tá... Aê, obrigado. Mas não adianta vai bater lá no começo e recuar de novo, velho. Aí também os caras não tão fazendo domínio no começo, né? É, teria que ficar mais lá mesmo, sabe? Smocar lá na boca pra demorar mais essa saída B dos caras, velho. Tentar até dominar lá embaixo, né? Por que não, né? Por que não, velho? Exato, o que eu acho que eles poderiam fazer, mas vamos nessa, né? Agora o Jay mudou pra A. Vamos ver se a A tá... Tamo bem ainda, rapaziada. Tamo bem, velho. 13x10, tamo ganhando. O problema é que a gente conseguiu achar... Achamos só um armado de CT, né? Um armado e aquele pistola colete, velho. Beleza, Nex. Pode? Vai sair vivo. Vai, vai, ó. 3 de HP, saiu vivo. Vai smocar ainda, ó. Vai tacar HE. Ai, não precisava voltar. Aí caiu o Nex, caiu o Zev. O 3x5 vira 3x3. Ah, é deles. Já jogaram ali, né? A marcação pra trás. C4 plantada e agora é retaquio. Putz, o cara saiu do bombe. Ele não quer jogar HE no bombe porque ele acha que o cara saiu, velho. É foda, velho. Toma! Opa! Moscou. Ai. Caramba. Moiou, hein? Aqui moiou, velho. Aqui vai pro finalmente, Gal. Vai ser um semizinho aí. Quem sabe a gente não ganhe outro semizinho, velho. Temizinho e depois armado no 13x13, velho, se a gente perder. Será outro 16x13, rapaziada? É isso. Tá briga na B. Toma. É isso. Ai, como não matou? Tremeu tudo. Como não matou o 20x13? Tava sem colete, né? Sem capacete, velho. E aí ficou tomando varado na cara, varado na cara. Treme tudo, Liminha. Mas, ó. Ó o round. Tomeu. Pô, essa CZzinha colada, velho. Eu vou ter fé. Eu vou ter fé. Eu vou ter fé. Ó. Toma. Isso. Isso. É 4x2. Valoriza. Legal. Ó o Zev. A gente é melhor que os caras. A gente é melhor que os caras, porra. Mais um round desse, porra. Beleza. Vamos. Vamos. Vamos, Liminha. Mais um round, velho. Mais um, hein? Mais um. Tá acontecendo, velho. Tá acontecendo. Mais um, Liminha. Mais um eco da frente. Porra. Olá. Cara, não é que a penha é inexplicável. Tá ligado, velho? É um... Isso daqui pra mim... Opa! Eco dos caras! Eco dos caras! Eco dos caras! Meu Deus. Calma. Tá sob controle. Tá sob controle. Calma. Beleza. Calma. Tá sob controle. Legal. Calma, galera. Legal. 15 a 11. Vamos, porra. Mano, a leitura é simples, velho. Qual que é a leitura daqui? Talvez porque a gente tá vendo tudo. O Apocão tá falando. A penha, mesmo com muito menos arma, quando ela joga mais agressivo de CT, ela tá ganhando o round. Só que aí ela joga agressivo com menos arma, ganha o round pra pegar arma e jogar passivo e tomar. E aí joga, não é? Então, o que eles não tão percebendo é, galera, se a gente tá conseguindo fazer isso com pouca arma, imagina comprar com arma e ser agressivo igual a gente tá sendo nesses rounds, entendeu? O que a gente tá falando pra penha é que ela precisa ser agressiva de CT, velho. Entendeu? Não adianta. É mais ou menos isso, né? Por isso que no eco você acaba tendo uma confiança a mais. Olha, tomou passivo, tá ligado, velho? Dois caras parados. Dois caras parados. E no round passado, o cara vai lá, ele dá a cara ali, ele tenta lá, ele vai... Mas vambora, 15 a 11. Tamo no map point, velho. O problema é esse, Liminha. Tem muito dinheiro, velho. Eu gostaria que a penha tivesse sol pra meia compra pra poder ser mais... Não é, Rabocão? Eu queria sol da meia compra pra eles avançar nos lugares, velho. A penha tem que agressivar aqui, velho. Ai, vambora. É um roundzinho, Gal, vai sair, vai sair, vai sair, vai sair, vai sair. Olha, olha o corpinho como ficou. Os caras só estão dando na cara, com a gente parado, com eles entrando na... Na nossa mira, eles estão dando na cara, velho. Agora, Pocão. Tem muitas coisas pra se fazer, velho. Mas não é o momento da apostinha. Não é, Pocão. Não é a apostinha, velho. Eita, olha o balé. Olha o balé. Cai, cai. Não caiu, não caiu. Ó, também os caras... Não tomamos moscando. Não tomamos moscando. Teve um domínio da escadaria ali por parte... Ai, velho. Olha a moscada. Olha a moscada. 4x5. Fica assim. 2B e 2,5. Fica assim. Isso. Joga o cara, o coroa, deu a cara do Jamie, velho. É forte B. Parou. Fica assim. Não se mexe. Ele vai fazer a perfeitinha pro Skulls. Perfeitinha pro Skulls. Toma, flash na cara, Flames. Morreu. Ai. Que bebe... Ai, eu sei... Ó. Vazou o cano. Vazou o cano. Já vazou o cano. Zev. 1x2. É ele. Aqui é ele. Aqui é ele, rapaziada. Põe no Zev, cameraman. Nossa. Olha os caras dando a vida. Pode isso, velho. Pode isso. Olha aí, ó. Olha aí. Esses cagão. Cagão. Tá nele, Zev. Um homem já foi plantado. É, ele vai saber que tá no corredor, ó. Ai, valeu, 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 valeu. Pô, existe ainda um jitli, né? Ai, 15x13. Cara, tamo ganhando, rapaziada. Tamo ganhando. 15x13. Tamo a um ponto de fechar, velho. Não adianta, não é? Vai ficar... É tensão. Mas, pô, imagina se tivesse 15x13 pros caras. Tá 15x13 pra nós, velho. E agora é semizinho. Exatamente. Olha aí. Olha lá, olha lá. Olha lá. Agora nós vamos agressivar. Talvez vai em algum canto, velho. Opa. Aram, manjaram. Mas não dá muito dano essa varada aí. É só pra tirar mesmo, ó. Estão com medo da agressivada, ó. Da meia compra. Vai ser pra A. Na A a gente tem ali, né? Nex, que tá de M4. E o Zev. Ele viu, né? Eu não sei, eu não sei. Viu pra ver que ele começou a comunicar bastante. Tá voltando todo mundo da B. Tá voltando todo mundo. Jameismo, Jameismo. Roda o 5. Jameismo. Beleza. Dez homens num bomb. Nossa. Caiu o Nex, caiu o Zev. Caiu o Hardzão. É, vai ser no coração. Ai, GG ou OT, velho. GG ou OT. Vai ser agora, nesse próximo round, velho. GG ou OT, velho. Meus amigos. Que jogão, hein, velho. Que jogão, velho. Que jogão, velho. Não é porque time brasileiro a PEN fez o Jameismo. Os dois rounds. Ela acertou que era B o round passado. E acertou que era A esse round. O problema é que ela não segurou, velho. Olha. Tava todo mundo ali, nos dois rounds, velho. Tem que ganhar. Tem que ganhar esse sound. Eu concordo. Quem escreveu aí. Tem que ganhar mesmo, né? O cara vai ver. Você tá 3B e 1,5. O cara vai A. Você tá 4A praticamente já pra frente das Smoke. Tem que ganhar. Mas vambora. É o último que vai importar agora. Vambora, rapaziada. Temo 5 M4. O Skulls tá de 5,7 M4. 5 M4 ali. A gente vai, vai, vai dar. Esse round aqui vai dar, velho. Ó, tamo girando. Tem 2 lá pro Bombe B. 3 com o cara do meio ali, o Zeve. A gente tá 2 e 2. O Nelfreg tá lá de trás no Bombe A, na rampa. Vai fazendo aí um domínio. Toma a gaia no pé. Nossa, ele podia morrer, né? Ele podia morrer. Morreu, morreu, morreu. Nossa, que beleza. O Lurker morrendo primeiro, velho. Cara. É B de novo, velho. Essa a gente tem que segurar, Gal. Vai segurar. Essa a gente vai segurar. Ó. Pô, eles tão voltando. Eles tão voltando, Apocão. Eles tão voltando, ó. Eles tão voltando. Relaxa. A gente tá indo bem, velho. Opa. Opa. Olha, Anyway. 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 Ó. Anyway. Tá aí. Tá aí. Beleza, de grátis. C4 aqui. C4 aqui. C4 aqui. Anyway. Anyway. 20 segundos. Desconfia. Desconfia. Não. Acabou a gasosa. Tá miado, Nix. É teu. Sem tempo. Miado e sem tempo. E ele não vai imaginar que você tá aí. Isso, tio. Não. Ué. 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 Desgraçado. Ué. Que sorte do caramba. Ai, puta que pariu. O Skulls pega. O Skulls pega. Ué. Atrás agora. Uhul. Brasil. O Grau também, viu, Rick? O Grau também. Caramba, velho Meu amigo Que beleza aí, ó 16-14 Hoje a lei de vôlei É nossa, Liminha Tá aí, ó Ai, que beleza, tá vendo? É um detalhezinho, Pocão Um detalhezinho, velho Mas, dentro do Perdão, mas dentro do detalhe Você percebe? Ganhamos um 16-14 Ganhando um clutch Insano Um Um X3 ou um X2 E o eco, né? E não perdemos nenhum desses rounds Assim, né? Não vamos ser hipócritas, né? Porque quando é time BR ganhando só eco A gente fala, ah, o que é isso? Só ganha eco, não sei o que E quando perde os eco também é ruim É bem melhor perder os armados E ganhar os eco, ó Mas você vê, velho Você vê, tipo assim É uma leitura Que é uma leitura um pouco É até lógica, né, velho? É um bagulho Que não precisa nem, ó A gente sempre joga A gente sempre quase ganha E a gente sempre perde o round Que não podia perder Você percebe que vale pros dois lados isso, velho? Porque a UJ aqui Ela não ganhou o mapa Porque ela perdeu os rounds Que não podia perder É Dois forçados, tá ligado, velho? Dois forçados Então, não é uma questão de Pô, a gente não tem bala A gente não tem tática É um negócio, velho, né? É uma parada É simples e é complexo É complicado e é fácil Eu não sei, velho Ganha quem erra menos, velho Só que por que Que nós erra mais? São perguntas, velho É, esses jogos São os que dói muito pra gente, né? Porque às vezes A gente perde Jogando pior mesmo, né? Mas o que dói É quando a gente perde Igual a UJ perdeu aqui, né? Perdendo dois forçados Perdei no 1x3 Perdei no 1x3 Sim Que bom que foi eles, né? É nóis, velho Mas é isso mesmo, velho Ai, velho Que alegria Agora, ó O próximo mapinha A gente tem, né? Esse foi o pique da Pain Agora tem uma overpass Pique da UJ E a gente Eu já fico feliz Que já garantiu Três mapas Pelo menos Não é isso? Pô Eu sou um cara Que eu me alegro Humilde Humilde, velho Tipo, pô Mesmo que a gente perca, né? Vai ser em três mapas, velho Porra É um sinal, né? A Pain tá tirando já a mapa O pique dela A Pain ganhar o pique dela Em cima de um europeu Top 8 do mundo Porra É uma sinalização, velho Com certeza Com certeza A Pain que já fez bons jogos Contra a Nip, né? É aquilo lá Você fazer bons jogos É uma sinalização Mas o que falta mesmo Pra você comprovar É você ganhar Esses bons jogos Espero que a gente Porque, teoricamente Já foi um bom jogo Aqui, né? Se a Pain Vamos supor Perder de 2x1 Mas tá na hora de ganhar Tá na hora do Brasil Ganhar esses jogos, né? Não a Call Surpreender Tá na hora de ser a gente E vai ser agora Vamos que vamos, velho É isso, velho Porra Aí, muito E aí, muito